BIEF A GENUALLY A GENUALLY BASS HATE BASS RECOUND A GENUAL BRASS Tchau, Barça, Hydro, Byte! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oga-no-vô-do-que-mo-e-s-ke-ra! Ready, go! 0 iso you win, do you win. 3 iso you win, do you win? 3 iso you win, do you win. 6 iso you win. 6 iso. 4 are you win. 1 iso. O que é isso? O plano é que eu vou ser o seu avião no final. E eu prometi que vocês vão gostar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?